Música Difícil acreditar que você foi embora O meu coração chorar Vendo você beijando outro rapaz Ontem na minha quebra levei um enquadro A minha vida não tá nada fácil Não sei se é te perder ou ver os cana atirando minha paz Doeu, mas me tapar de polícia Doeu, quando eu perdi o amor da minha vida Doeu, mas me tapar de polícia Doeu, quando eu perdi o amor da minha vida Música Difícil acreditar que você foi embora O meu coração chorar Vendo você beijando outro rapaz Ontem na minha quebra levei um enquadro A minha vida não tá nada fácil Não sei se é te perder ou ver os cana atirando minha paz Doeu, mas me tapar de polícia Doeu, quando eu perdi o amor da minha vida Doeu, mas me tapar de polícia Doeu, quando eu perdi o amor da minha vida Doeu, mas me tapar de polícia Doeu, quando eu perdi o amor da minha vida Doeu, mas me tapar de polícia Doeu, mas me tapar de polícia Doeu, quando eu perdi o amor da minha vida Oh!